É um momento para que o estudante pare um pouquinho, respire, pense em si, para a gente estar promovendo saúde também, aprender um pouquinho técnicas de respiração, de relaxamento, práticas de bem-estar. É pensando um pouquinho nessa correria do dia a dia, que a gente está sempre correndo atribulado com um monte de funções, um monte de tarefas, da gente ter esse tempo para pensar em si e cuidar de si. A CAI percebeu isso nos atendimentos que fazem individualmente com os alunos, que era um problema que afetava os estudantes. Isso, a gente tem percebido uma grande demanda estudantil em função da ansiedade, do estresse, da atribulação do dia a dia, de não conseguir parar para respirar e focar naquilo que deseja. Então, por isso que a gente pensou em estar ofertando esse momento. Como é que funciona a dinâmica aqui, né? O que o aluno vai fazer ao chegar aqui no momento zen? Esse é um... a gente está construindo esse momento zen, vamos estar contando com parceiros voluntários também para nos... está trazendo técnicas de bem-estar e relaxamento. Então, a gente vai estar começando primeiro com aprender a respirar, técnicas de respiração, aprender a relaxar o corpo, a musculatura, meditar. Então, são várias práticas que a gente vai estar a cada encontro trazendo, criando também, né? Para que o estudante consiga vivenciar e aí depois, quem sabe, poder aplicar no seu dia a dia também. Como é que faz para o aluno se inscrever para participar aqui do momento zen? No site Eventos Sky, ele pode estar fazendo a inscrição, né? E aí, se ele não conseguiu se inscrever, ele pode também estar participando, só aparecendo no dia. Aluno da FURB, inscrições gratuitas, né? Aluno da FURB, graduação, pós-graduação, é gratuito. Isso. Então, hoje à noite já tem a primeira atividade, então, né? Onde é que é essa atividade? Isso, a gente convida os estudantes, né? Hoje à noite, às 19 horas, já está acontecendo o primeiro momento, na sala J005B, aqui no Campus Zoom. E aí, depois, quinzenalmente, a gente vai estar ofertando em dois horários. Todas as sextas-feiras, no horário do meio-dia e depois às 19 horas. Música Música